Eu vou falar com o Moreira, vocês vão escutar o Moreira dar mais detalhes desse caso daquela mulher que foi encontrada, que foi o cara, o marido, né? O cara, o marido, conheceu, conheceu. Um conhecido, é, um conhecido. Ela tinha ido num bar, sei lá, onde lá, e saiu com o cara, né? E o sujeito enterrou ela lá, mas a história, a versão que ele deu, é bem diferente. O que ele fez é muito mais cruel do que ele contou, não é mesmo, Moreira? Olha, Nilson, a primeira informação que ele tinha passado é de que essa mulher tinha sido atropelada e ele tinha levado ela para aquele local. Mas a polícia, investigando, inclusive a perícia que foi feita no local, não comprovou muito essa história. A polícia não engoliu essa história. A verdade, pelo menos por hora do que a polícia até descobriu, é de que ele tinha sido visto com ela em um bar, eles estavam bebendo, e depois ele teria levado ela para um local ermo. Teria forçado ela a ter relações com ele. Ela não aceitou, possivelmente ele entrou em luta corporal com ela ali. Depois que ela já estava morta, como a gente vê nas imagens, o Juan Otto Descartes esteve lá, no fundo da casa ele fez um buraco que não era compatível com o tamanho de uma pessoa deitada. E aí ele queria cortar o corpo dessa mulher para colocar no buraco. Então essa é a novidade, a novidade é assim, um fato novo que surgiu nessa investigação, lamentável, o que deixa o crime ainda mais brutal e mais covarde, cortar o corpo da mulher para colocar dentro desse buraco, para se desfazer justamente das provas, enfim, do que tinha acontecido anteriormente. Ela ficou quatro dias ali, ele foi, se entregou à polícia, contou a verdade parcialmente, a polícia falou, ó, é melhor falar tudo logo porque nós vamos acabar chegando na verdade real disso tudo. E aí, então, as investigações, a perícia no local, tudo apontou bem diferente do que ele tinha falado no começo, viu Nilson?